Se existia essa dúvida em relação às urnas eletrônicas por parte de apoiadores do Bolsonaro, por que não aprovar o voto auditável? E aí eu explico o que seria o voto auditável. A urna seria a mesma, você ia lá digitar 22 ou 13, ia confirmar o voto para o presidente da República, deputado estadual, deputado federal, essa situação toda. Por que houve essa resistência muito grande? A única diferença seria a conferência dos votos, que seria um papel que você depositaria nas urnas e haveria uma conferência que acabaria com qualquer tipo de especulação. Se houvesse uma provocação, a diferença fosse muito pequena. Você não acha, para acabar com qualquer tipo de dúvida, que o Congresso agora deve se mergulhar nesse tema? Porque não muda rigorosamente nada você imprimir um papelzinho. Porque a contagem vai ser rápida da mesma forma, de maneira eletrônica. Mas caso haja uma necessidade, uma provocação, você reconta manualmente os votos. Por que não fazem isso? A sua colocação é para evitar esse tipo de situação. Só para evitar a especulação, você evita a especulação, você evita a dúvida. Eu estava conversando com uma jornalista agora há pouco. Eu estava conversando com uma jornalista agora há pouco e eu disse o seguinte, olha, o maior responsável pela perda de credibilidade do Tribunal Superior Eleitoral em relação à parte da população é ele mesmo. Olha só, em 2016, o Tribunal Superior Eleitoral já tinha aprovado e iniciado esse processo de implantação do voto digital com comprovante impresso. Eles, inclusive, fizeram um vídeo divulgando, elogiando o sistema. De repente, nos últimos tempos, eles resolveram negar o sistema, rejeitar o sistema. Então, você vai somando tudo isso a uma série de outras decisões e atitudes dos ministros, vai gerando suspeita. As pessoas vão ficando desconfiadas. Eu não gostaria jamais que estivesse passando por isso. Mas vai gerando suspeitas porque vão colocando em xeque uma instituição. A gente tem, por exemplo, o questionamento das nossas urnas eletrônicas durante esse governo. Isso ficou muito evidente. Sim, sim. Que é um sistema eleitoral reconhecido mundialmente até como um dos sistemas mais seguros que existem. Só não é utilizado pelos principais países do mundo, não é isso? Mas é reconhecido, não é? Se não é utilizado, eu não sei. Eu não sei o porquê. Eu tenho essa informação. Mas não é reconhecido como um dos sistemas mais seguros. Não, deixa eu... Agora eu só... O senhor me puxou a minha palavra. Agora deixa eu falar. Agora, em relação a essa questão do voto auditável, Rafael, que deu muita polêmica na hora que veio e tudo. O Congresso rejeitou, por exemplo. O Congresso rejeitou e tal. Eu não sou da área jurídica, mas, por exemplo, não seria o momento de chamar um plebiscito para a gente poder decidir isso? Para a população decidir? Caberia juridicamente a isso? Porque aí a gente também fugiria só das decisões das instituições, é uma forma também de quebrar essa questão de, ah, não, foi uma decisão do TSE. Não, foi uma decisão do Ministério da Defesa. Chama-se um plebiscito, então. Por que que toda a bancada seja de direita, de esquerda? Por que que não faz isso e chama um plebiscito, como foi feito um plebiscito na época do desarmamento? E aí a gente pode acabar com essa polêmica, mas que nós podemos decidir e nós também temos que, é uma consciência, gente, que está faltando para a nossa democracia. Você pode discordar, você pode desconfiar de uma decisão, mas você nunca pode deixar de cumprir. E isso é o grande problema. Eu discordei durante muito tempo do STF, coloquei aqui, debatemos já aqui, que foi um golpe durante o governo Dilma, como o STF prendeu injustamente o presidente Lula, mas hora nenhuma isso me dá o direito de descumprir uma decisão judicial. Isso é colocar em xeque as nossas instituições, o que garante a minha postura política enquanto esquerda, que eu me coloco aqui, e a postura política do meu adversário enquanto direita. São essas instituições os pilares da nossa democracia. Então, questionar, duvidar, fazer manifestação, chamar um plebiscito... Só que em rede social hoje, praticamente, a gente fica com medo de questionar, porque as contas são sumariamente cortadas. Não, eu posso ser testemunha aqui, desde que eu fui convidada para a TBC, que nós tivemos debates aqui, muito educado, como desde o início com Oséias, que eu desde o início agradeço a educação do meu adversário, mas nós tivemos também aqui debates assim... Calorosos. Eu diria escrotos, Rafael, assim, colocados de adversário, vindo argumentos bem baixos, bem baixo nível, que não cabem no ambiente democrático. Não vou citar aqui, porque nem adianta, nem é mais um presidenciado. Pois é, mas você é a favor de censurar essas pessoas? Não sou a favor, mas eu estou falando assim, em relação à internet. O que aconteceu, por exemplo, comigo, eu me coloco em público. Quando você coloca isso na rede social, como eu fui atacada, como assim, o que vinha... Nos comentários, que você fala, nos comentários, e não pela minha postura política, que aí a gente já vai entrar num outro debate, que é a questão de gênero, né? Mas pelo fato de eu ser mulher no espaço público. Se eu pegar os comentários de pessoas que viram esse debate, nenhum ataca a minha postura política, como o senhor está fazendo aqui agora, que é legítimo. O que é um absurdo, o que é um absurdo é esses comentários, por exemplo. A gente não concorda em hipótese nenhuma. Só que tem outra fórmula melhor, por exemplo, a gente pode não permitir que as pessoas falem aqui no chat. Eu jamais faria isso, né? Mas teria uma fórmula melhor do que essa? Como que você proíbe a pessoa de se manifestar? Depois você pode tomar as atitudes, eu posso tomar... Por exemplo, eu sou criticado também aqui. Pode ter certeza disso. Mas sua sexualidade é colocada em xeque em algum momento, Rafael? É, isso é um machismo, né? É muito grande. Exato. Esse é um erro. É um erro quando você atinge a pessoa e não a ideia. Exatamente. Inclusive é um slogan nosso. Brigam as ideias e não as pessoas. Você não deve atacar a pessoa Tatiana, né? Você deve discordar da opinião dela. Agora a pessoa dela, de jeito nenhum. A pessoa do Ozeias, hipótese alguma. Essa pessoalização é muito ruim. Mas o que a gente faz? O que dá pra gente fazer? Existe um sistema melhor do que esse? Tatiana... Eu não conheço. Olha só. O Tribunal Superior Eleitoral, por meio do Alexandre de Moraes, está proibindo, na verdade, tirando a voz de representantes do povo nas redes sociais. Eu não sei se você tem acompanhado esse processo. Ele simplesmente bloqueia a conta. Ele tira a voz do parlamentar eleitora do povo. Porque ontem nós tivemos o Monarco, né? Isso. O Monarco foi tirado. Já são dezenas de influenciadores e parlamentares eleitos que foram tirados a voz. O que eles falam como liberdade de expressão, o senhor vê como um atentado à democracia? Pois é. Aí é o seguinte, Tatiana. Eu vou te dar o exemplo do doutor... O Marco Sintra, por exemplo. Ele fez um questionamento muito educado e muito responsável. O Marco Sintra, ele só disse o seguinte, olha, tribunal, diante dessas informações aqui, eu estou com dúvidas e gostaria que fosse esclarecido. O resumo da fala dele é essa. Ele é um PHD formado, se não me engano, em Harvard. Muito respeitado, professor da Fundação Getúlio Vargas. Sabe o que o Alexandre de Moraes fez com o Twitter dele? Porque ele fez esse questionamento que eu acabei de descrever. Bloqueou. Sumariamente. Sumariamente, sem ouvir, sem contraditório.